Você provavelmente já assistiu um filme com uma dupla de policiais. Posso citar vários aqui, porém um dos mais marcantes é Máquina Mortífera, que abriu portas para o estilo Bud Cops. Nesse vídeo você vai conhecer muitas curiosidades sobre esse filme, então fica até o final, pois agora vou contar 20 curiosidades sobre Máquina Mortífera. O criador do projeto foi Shane Black. Ele desenvolveu o primeiro roteiro em 1985. Tempos depois, a Warner Bros. comprou os direitos do projeto por 250 mil dólares. Joel Silver e Richard Donner foram contratados como produtores. Eles trouxeram o escritor Jeffrey Bowen para fazer algumas modificações no roteiro. Ele acabou eliminando coisas mais sombrias e adicionou mais humor. Segundo o escritor Shane Black, o roteiro original seria muito sombrio e tinha sequências de ação mais elaboradas. Nele teria mais cenas de perseguição, explosão e luta. Fora isso, apresentaria o passado sombrio dos personagens no Vietnã. Porém, tudo isso acabou sendo descartado. Leonardo Nimoy foi cogitado para ser o diretor desse filme. No entanto, ele recusou por dois motivos. O primeiro era que ele já estava trabalhando em Três Solteirões e Um Bebê. E o segundo foi devido a sua inexperiência com gênero de ação. O cargo de diretor acabou indo para Richard Donner. Ele também trabalhou como produtor. Richard era bastante conhecido por dirigir os filmes Superman, o filme, e Superman 2, A Aventura Continua. Bruce Willis foi um forte candidato para o papel de Martin Riggs. Consequentemente, Mel Gibson foi considerado para o papel de John McClane. Um detalhe interessante é que o roteiro de Duro de Matar 3 foi escrito como uma sequência de Máquina Mortífera. De acordo com o diretor Richard Donner, Mel Gibson e Danny Glover foram as escolhas perfeitas para o projeto. Isso porque os dois tiveram uma química instantânea ali nos bastidores. Tanto é que a amizade deles dura até os dias de hoje. O ator Gary Busey emagreceu mais de 27 quilos para interpretar o vilão. Um detalhe é que essa foi a primeira vez dele vivendo um cara mau. Além disso, ele relatou em uma entrevista que esse filme foi responsável por reviver sua carreira cinematográfica. Antes de começar as filmagens, Mel Gibson e Danny Glover tiveram que passar por um treinamento de dois meses. Nesse processo, eles trabalharam com verdadeiros policiais de Los Angeles. Tudo foi feito para realmente transmitir que eles conheciam as habilidades policiais. Mel Gibson e Gary Busey precisaram passar por uma preparação em artes marciais. Isso foi feito para a cena de luta final. Eles aprenderam jiu-jitsu, capoeira, taekwondo e 52 blocks. Falando nisso, demorou quatro noites para a cena ser finalizada. Na cena inicial, vemos a personagem Amanda pulando de um prédio. A atriz, Jack Swanson, não usou o dublê para gravar essa acrobacia. O carro onde ela cai em cima claramente não era real. Para fazer isso, eles usaram um airbag com a imagem do teto do carro. Inicialmente, o personagem Riggs seria apresentado em um bar sendo abordado por bandidos. Porém, o diretor decidiu mudar isso para Riggs acordando em seu trailer. Essa versão alternativa pode ser encontrada em um DVD de edição especial. Na cena em que o personagem Riggs aponta uma arma para si mesmo, foi filmada com uma bala real. Isso foi feito a pedido do próprio Mel Gibson. Ele sugeriu essa ideia para deixar a cena mais dramática e realista. Outro detalhe interessante envolve a idade dos personagens. Na época das filmagens, o ator Danny Glover tinha 40 anos de idade. Porém, nesse filme, seu personagem tem 50 anos. Já Martin Riggs, o personagem de Mel Gibson, tem aproximadamente 40 anos. Enquanto na vida real, Gibson tinha apenas 30. Esse filme teve mais 3 continuações, sendo elas. Máquina Mortífera 2, Máquina Mortífera 3 e Máquina Mortífera 4. Além disso, também foi feita uma série de TV com 3 temporadas. Tendo início em 2016 e sendo finalizada em 2019. Um quinto filme sempre esteve nos planos do estúdio. Em 2017, Gibson e Glover anunciaram que estariam juntos nesse novo projeto. E ao que tudo indica, será o último filme dessa saga. As filmagens começaram em 25 de agosto de 1986, em Los Angeles. A produção foi concluída em 14 de novembro de 1986. Ele recebeu críticas positivas em seu lançamento, chegando no cinema em 6 de março de 1987. Máquina Mortífera 4. Foi um grande sucesso comercial. Seu orçamento foi de 15 milhões e arrecadou mais de 120 milhões de bilheteria. Ele ficou 3 semanas seguidas em primeiro lugar, até a chegada de Encontro às Escuras. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Som. Outros filmes como Império do Sol e Robocop também estavam concorrendo à mesma premiação. No entanto, o vencedor dessa premiação foi o filme O Último Imperador. Máquina Mortífera 4. Máquina Mortífera influenciou vários filmes famosos. Alguns dos exemplos são Tang Cache, Bad Boys, A Hora do Rush, entre outros. Apesar disso, muitos fãs afirmam que o melhor filme nesse estilo é Máquina Mortífera. Na sua opinião, qual é melhor? Deixe aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades. Se sim, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti